Você tem falado com Deus, mas você sente mesmo é que a tua vida tá parada. Você vê todo mundo avançando, mas parece que você tá estagnado, parece que as coisas não acontecem pra você. Pois é, eu sei muito bem o que é isso. Eu sou o Vagnão e eu tenho uma mensagem poderosa pra você. Se liga nesse vídeo. Olha isso. Olha esse cachorrinho. Olha o que acontece. Não é difícil orar, não é difícil jejuar, não é difícil ler a palavra, não é difícil ir pra um culto. Agora, como é difícil esperar? Eu sei que muitas pessoas que estão vendo esse vídeo estão igual esse cachorrinho. Esperando, 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 esperando. E não acontece. E é gente que passa. E a gente esperta que dá aquela olhadinha e passa o farol vermelho. E muitas dessas pessoas que estão passando o farol vermelho, você já viu elas se darem muito mal. E enquanto você tá aí esperando abrir o farol, vem uma vozinha e fala assim, Pra que esperar tanto? Deus já esqueceu de você. Esse farol não vai abrir não. Esse casamento não vai chegar. A tua cura não vai chegar. A conversão do teu marido, esquece. Isso não vai acontecer nunca. Fica aí esperando. Fica aí esperando a prosperidade. Vai chegar nunca. É só conversa. É só promessa. Vai, vai. Tá todo mundo atravessando no farol vermelho. Por que você não atravessa também? Só você que é a besta que vai ficar aí esperando mesmo, né? Falou. Pois eu digo a você, não dê ouvidos a voz do diabo, porque a tua hora vai chegar, porque fiel e justo é aquele que te prometeu. Por isso descansa o teu coração em Deus. Acalma, descansa. Contempla a paisagem, porque uma hora a sinaleira vai piscar e você vai atravessar a insegurança na vontade de Deus. E eu sei também que muitas pessoas que estão vendo esse vídeo atravessaram antes da hora. Não esperaram em Deus, acreditaram na voz do inimigo e estão pagando um preço alto. Mas eu digo a você, meu querido, se arrependa e volta para o lugar de onde você não devia ter saído. Não arrisque a sua vida tentando fazer algo com as tuas mãos, com o seu jeito. Não arrisque a sua vida, o seu futuro. O propósito de Deus sobre a tua vida, não ponha isso em risco por conta da tua ansiedade, por conta daquela vontade de querer ver as coisas acontecerem. Eu não aguento ficar esperando. Eu quero ver acontecer. Calma. Aquieta o teu coração. Dê uma ordem para si mesmo, no nome de Jesus. Eu vou esperar. Eu vou esperar em Deus. Porque Deus tem o melhor para mim. E digo mais para você, quando Deus abrir o sinal e dizer, vai, Ah, meu amigo, ninguém vai te parar. Aquilo que você sonha em viver e você não viveu ainda, se hoje você se dispor a esperar e confiar em Deus, você viverá o teu sonho de forma boa, perfeita e agradável. Faça igual o cachorrinho. Fica de boa. Fica quietinho. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim, O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam algumas pessoas. Como todos falam. Ah, você está esperando isso aí por muito tempo, cara. Ih, vai passar o teu... Não vai passar, não. Porque a promessa de Deus está sobre a tua vida, e Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Ele prometeu para a tua vida vai se cumprir. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Agora, olha a parte B de Segunda Pedro, 3, versículo 9. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se Deus é paciente e longânimo, por que que eu, por que que você, por que que nós seremos ansiosos? Que no dia de hoje nós possamos deixar esse... esse jeito de criança mimada. de que quer na hora, eu quero na hora, é fast food, eu quero agora. Eu quero atravessar agora, eu quero a minha promessa agora. Não é assim. Deixa Deus dar o sinal para você. Deixa Deus falar assim, ó. Vem, meu filho. Enquanto você espera, medite no Salmo 37, versículo 34, que diz assim, Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você verá. Quando o obstáculo não estiver mais à sua frente, você verá o sinal de Deus. Que Deus abençoe você grandemente e até o próximo vídeo.